Música Douglas Caína, Wagner no cruzamento, Douglas! Eldon Leite, Luiz Fabiano pra fora! Incrível a defesa de Eldon Leite na cabeçada de Douglas! Que defesa de Eldon Leite, é pra ver, é pra rever! Mão esquerda salvando o Botafogo, depois o chute pra fora de Luiz Fabiano. Eldon Leite brilhando! Grande defesa, a cabeçada queima a roupa. Música De cabeça, chute pro gol, espetacular o goleiro! Espetacular o goleiro, Eldon Leite! Música Elton Leite, que amanece no meio do gol, bate o Fred, será que ele bate agora? Lá vem o Fred, pra bater o pênalti, bateu, defendeu o goleiro! Perde o Fred, Eldon Leite pegou! Perde o segundo pênalti no estadual, Fred! Defende Eldon Leite! O goleiro do Botafogo pega o pênalti! Sai a tabela, bola tocada pra Montenegro e a saída corajosa de Eldon Leite! Boa saída do goleiro do Botafogo! Música 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 Chute pra defesa do Eldon Leite! Samuel Xavier tentou surpreender o Eldon Leite, olha aí o chute, agora fazendo curva, né? Música De longe, Elton Leite! Se o time do Botafogo, ele não sabe se autoriza, agora sim! Munchi, levantou, jogou dentro da área, saiu Elton Leite de soco! Isso é perigoso, a equipe do Olympia vai chegando, esse chute tá bem, olha o chute, Elton Leite faz a defesa! Briga pelo Rebama, dá só uma olhada no tiraço dele, uma sapatada que exigiu a melhor defesa do primeiro tempo até aqui, e a defesa foi do Elton Leite! No lance de fisca, ela passa embaixo... Música Ela passa pelo Fred! Depois a defesa do Elton Leite! O Fred posicionado... Música Túlio de Melo sozinho, Elton Leite! Salvo sensacional a defesa do Elton Leite! Sozinho, Túlio de Melo... Música 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 Música